O site Pleno News destaca Bolsonaro dá resposta fiada a Miriam Leitão Trabalhe melhor! Confira essa história O presidente Jair Bolsonaro deu uma dura resposta a jornalista Miriam Leitão da Rede Globo após a comunicadora defender que ele fosse banido das redes sociais Em declaração ao programa Os Pigos Os Is da rádio Jovem Pan nesta segunda-feira Bolsonaro disse que Miriam deveria trabalhar melhor Em seguida, o presidente argumentou que a jornalista não é boa porque nunca foi lembrada para ocupar cargos no governo nunca foi lembrada em nenhum governo nem do Lula, nem da Dilma nem do Fernando Henrique nem do Temer Se ela fosse tão boa seria lembrada por alguém para ocupar Ministério da Economia Secretaria nunca foi lembrada para isso Disparou E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Bolsonaro está com uma carinha de quem está gostando demais E você, o que a gente vê